E por falar em previsão do tempo, você já se imaginou chegar aos 100 anos de idade? E se isso ocorresse, como seria a sua vida? Nesta semana, a equipe do Jornal Cidade fez uma visita especial à Dona Luísa, uma senhora nona genária, que é um grande exemplo de vida. Acompanhe. Dona Luísa D'Alessandro nasceu na Itália e veio beber para São Paulo, capital. E aos 4 anos de idade, passou a viver com os pais, em Varginha, no sul de Minas. Aqui na cidade, casou-se e formou família. Inspirador é vê-la chegar aos 98 anos de idade, com muita disposição para dar entrevista à televisão e até fazer tricô sem o auxílio de óculos. Ela confidencia o segredo para uma longevidade saudável. É ser feliz e fazer o que eu gosto. E a senhora faz o tricô sem os óculos? Não te atrapalha, não? Dá para fazer certinho? Dá. Com óculos, sem óculos, é a mesma coisa. Olha só. Mas dá para mim fazer alguma coisa. Nesses meus trabalhos aí, tem coisa que eu nem posso fazer mais. E a senhora faz para todo mundo a família? Faço, faço. Eu fazia para fora também. Olha, né? Isso distrai a cabeça, né? Muito bom. Eu não sei ficar sem fazer nada. Sempre tem que ter uma coisa na mão. Dona Luísa tem espírito empreendedor. Morou por duas vezes em área rural do município, auxiliando o marido na produção de café. De retorno à cidade, abriu o próprio negócio de fabricação artesanal de roupas de crianças. Fez tanto sucesso que até vendeu para outras cidades. Semelhante ao desenvolvimento de Varginha, com muita força, fé e muito amor no coração, viu a cidade e a família dela crescer, sempre semeando o bem. Os momentos com meus pais, foi o melhor momento que eu tive. E tenho meus amigos, meus parentes, minhas irmãs, que são muito boas. Mas a gente combina muito. Respeito e amor ao semelhante, enfim, o cultivo de bons valores, passaram de mãe para filho. E realmente fazem a diferença num mundo tão conturbado como o que vivemos. Será que é aí que mora o segredo de uma longevidade saudável? A minha família quer a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito feliz até hoje. Tive uns pais maravilhosos. Meu marido, muito bom. Meu filho é mais do que um filho, é uma mãe para mim. Minha nora também é muito boa, eu gosto demais dela e ela me ajuda muito. É muito bom, a gente fica muito feliz, né? E é uma questão até de merecimento, né? Porque ela foi sempre uma pessoa muito boa. Todos, assim, amam ela demais. Todos que a conheceram, ela deixou e deixa a marca dela para todos, né? E eu acho que, na minha concepção, é uma questão de merecimento. Infelizmente, hoje, esses valores de família, né? E, sobretudo, cuidar das pessoas mais velhas, hoje, infelizmente, muita gente não cuida, né? E eu acho, na minha opinião, a primeira obrigação que a gente tem é com os nossos pais, né? Por mais que a gente faça por eles, a gente não faz nem uma milésima parte do que eles fizeram para a gente. Esses valores são muito bons, por isso que a gente vive muito tempo sem rancor, ser muito feliz. Isso é muito bom. E eu amo demais a minha família. Mas vou procurar ser feliz, sempre com o bom o bom. E aí, a felicidade traz a vida. E nós desejamos que a Dona Luísa continue com muita saúde, lucidez e vitalidade. São histórias como essa que nos inspiram a buscar uma qualidade de vida melhor para que possamos viver bem por muitas e muitas décadas. E aí, a felicidade traz a vida melhor para que possamos viver bem por muitas e muitas décadas.